E chegando aqui na coisinha, é sempre legal este nosso ponto de encontro aqui, porque a gente acaba conhecendo novas pessoas, reencontrando pessoas que já participaram por várias vezes no programa, revendo velhos amigos, no caso aqui, um casal que eu acabei de conhecer através de indicação da minha amiga Rose Amorim, beijo Rose, minha amigona, essa amiga é mais de 30 anos, nem vou contar. Mas é o José Augusto que está aqui ao meu lado, seja bem-vindo, a gente já se cumprimentou antes nos bastidores, e a Eliane, tudo bom Eliane? Bom dia, sejam bem-vindos, e me criou uma expectativa, quando nós conversamos nos bastidores, ele falou assim, eu vou fazer um chiclete de camarão. Eu falei, ah, ele falou, é, é um prato que eu preparo super bem, de que região que é. Daí eu falei, mas de onde que é esse prato? De onde, José? É de Maceió, Alagoas. Então, esse prato, a gente estava viajando, estava passeando umas férias lá, e a gente tinha um desafio, quando a gente viaja, de comer tudo que é da região, né? Enfim, daí o garçom, não conseguimos só comer o bucho de bode. Mas aí, lá no Nordeste, o garçom apresentou esse prato, chiclete de camarão. Então, a impressão que dá no início para nós, assim, foi que era frio, assim, não, é um prato quente, é um prato muito bom, é fácil de preparar, certo? É um prato, assim, que ele dá uma rentabilidade, dá para você hoje, com um quilo de camarão, Ele rende bastante. Ele rende bastante, ele dá para fazer, aí, para seis, oito pessoas, né? Olha que legal. Então, a gente vai fazer hoje o chiclete de camarão, que é um prato lá de Alagoas, de Maceió. De que região que tu é? Eu sou de Guarapuá, mas eu já estou em Pato Branco há mais de 20 anos. Então, o José Augusto trabalhou um tempo na Copel, né? Trinta anos. Não só aqui em Pato. Não, eu comecei na usina de Foz do Areia. Então, eu comecei na Copel, em 86, no ano de 86, como operador de usina aprendiz. E daí, eu fui estudando, fiz faculdade, pós-graduação, MBA pela FAE, fui estudando e fui transferido daí para a usina de segredo. E depois, me convidaram para vir trabalhar em Pato Branco, onde eu me aposentei. Aqui, os últimos anos, eu trabalhei 12 anos na Copel, lá no Borutote. Ah, no Borutote. E com essa função, que por último, na Copel, era o que isso que você fazia? Eu trabalhava com a parte de qualidade total. Então, eu fui para o Sebrae também. Eu sou examinador de todos os prêmios a nível nacional, né? Eu sou do MPE, do PRQG e do PNQ. Eu sou examinador sênior de todos os prêmios. Só isso? Só que a Copel que deu essa abertura para mim, eu sou muito grato, tudo por isso, e ela que me abriu essas portas. E eu aproveitei, na verdade, né? Estudei, fui, né? Aí, quando eu saí da Copel, em 2014, a Eliane, ela já é esteticista, ela é masoterapeuta, ela já tem uma clínica, né? Já trabalhava na área da beleza, né? E muito bem, muito bom também, muito bom, uma profissional excelente. Há quanto tempo, Eliane, que você está na área? 20 anos já? Aonde que é o teu... Fala a parte do microfone. É que masoterapeuta, o microfone é um instrumento diferente do... É, na Valentim Burilho. Aonde? Na Valentim Burilho, Jardim Primavera. Jardim Primavera. 48. Que é onde fica o QG de vocês, o salão. E a estética. E daí você resgatou esse rapaz para te ajudar, só que ele foi para a área de cabelo. E ele me passou aqui assim, eu sou cabeleireiro, mas eu sou pivot point, que a gente vai traduzir para você, eu escrevi, daí eu falei, tem que ler bem devagar, colorimetrista e tricologista. Isso. Tudo isso tem a ver com o cabelo. É que daí eu comecei a me sentir que trabalhei 30 anos num lugar, você indo para o mesmo local e eu parei, eu queria me sentir produtivo realmente. E eu fui para o Senac, na época, porque eu gosto de cozinhar como terapia. Para mim é paixão mesmo, a cozinha sempre foi. E eu fui fazer um curso de comida no Senac. E eu cheguei lá e me ofereceram o curso de cabeleireiro aqui em Pato Branco. Entendi. E eu fiz 10 meses, daí ninguém acreditava, porque mudança de área total, inclusive ele falou, nossa, a gente vai jogar dinheiro fora, porque você não vai gostar. E eu me apaixonei, na verdade. Olha, que interessante. Me apaixonei, fiz 10 meses no Senac, que é maravilhoso, indico, porque hoje o Senac te dá, eu sou profissional na área de cabelo, tanto feminino como masculino, eu tenho registro no MEC, então o país que eu fui morar, eu tenho essa profissão registrada, que é isso que você tem que ver, que a gente tem vários cursos, mas você tem que ver se esse curso realmente te dá. O que ele te proporciona. Se ele é reconhecido, na verdade. Daí eu fiz 10 meses de corte feminino e apareceu a barbearia, eu fiz mais 4 de barbearia, mas começamos a trabalhar, comecei a trabalhar com ele, só que eu achei que era muito pouco e eu precisava mais. Aí eu acabei indo para Curitiba e fui convidado, a gente foi convidado para fazer o curso diretamente no laboratório da Schwarzkopf, que é uma empresa alemã que tem mais de 50 países, mais de 50 anos de mercado. São produtos maravilhosos. É um profissional maravilhoso e a gente é técnico deles. Então, eles convidaram para a gente ir para o laboratório deles, dentro do laboratório, aí em Curitiba, para estudar exatamente como que faz uma cor, como que faz, o que é água, açude de nada, se falava nisso, o que é o condicionador, qual a função do shampoo e ver a química da coisa. A gente pegou um engenheiro, na época, químico muito bom, chamado Marco Antônio, muito bom, indico esse curso e a gente ficou seis meses dentro do seu laboratório. Então, foi muito bom. E lá eu ganhei um prêmio, eu fiquei entre os três melhores do Paraná, que tinha todos a nível de Paraná, a gente ficou entre os três melhores e dei sequência. Então, eu sou colorometrista e tecnologia. E daí, no meu ano de 2018, apareceu, eu ia para a Argentina fazer o Pivot Point Internacional. Porque existe uma confusão no mercado que tem várias escolas dando a técnica Pivot Point. A escola Pivot Point é uma escola canadense, onde foi um arquiteto que criou o método. É que é corte de cabelo e que ele se resume dentro de quatro formas. Quadrada, circular, retangular e oval. Dentro dessas quatro fórmulas, esse arquiteto, ele bolou todo o corte de cabelo e todo o trabalho, você faz o que você quiser. Entendi. E você olha o cabelo, o ângulo que você puxar, você tem. E eu acabei, é um curso bem difícil também, na época só 12 pessoas fizeram no Paraná. Eu acabei fazendo e também fui aprovado. Tem prova final, 40 questões e tal. E, graças a Deus, a gente conseguiu mais esse selo, que hoje eu sou hair designer da Pivot Point, que é um selo internacional. Com todo esse currículo, eu ainda gosto de cozinhar. Tem que cozinhar bem. Quando você está com preguiça, ele é ele que vai para a cozinha? Quem que vai? É só ele que cozinha na tua casa? Cozinha. É ele. Eu faço algumas coisas só. Almoço e jantar também. Sim, tudo bom. Aí eu faço um bolinho, de vez em quando. Aí sobremesa ela faz muito bem. É. Então, complementa o outro, né? Casal, bacana. E é o marido sonhado, né? Com todas as funções. Deixa o cabelo bonito, tem toda essa técnica, faz comida. E agora a gente quer aprender com você, então, essa receita que eu fiquei curiosíssima. Como que a gente começa aí, José Augusto? Vamos começar básico, como toda receita, né? Então, o que a gente vai fazer primeiro? Vamos fazer primeiro o camarão. Tá. Esse camarão, o que eu fiz com ele? Eu limpei ele, que tem que tirar o estômago dele, senão ele fica escuro. Aquela parte de desculpa. E para o molho ele não fica agradável e nem apresentável. Então, a gente limpou ele, tiramos aquela parte preta do estômago dele, que fica bem no meio do camarão. Sim. A gente deixou ele, ó, pode ver que ele está no gelo sempre, que é fruto do mar, sempre que trabalha com ele no gelo. Tá. Aí a gente pegou e passou limão nele. Porque o camarão, como ele é congelado e molhado, ele vem, se você não fazer esse processo, essa quebra do ácido do limão, ele reduz muito, se some o teu camarão, você fica aquele, né? E outra coisa, a hora que você, porque eu vou flambar esse camarão, ele tem que ficar tenro. Ele fica com esse molho do camarão e sinta que você não, você vai, não tem sabor o camarão, você está comendo um molho. Entendi. E sim, assim você vai sentir o sabor do camarão. Tá? Então, daí agora o camarão já está pronto, o que eu vou fazer? Tá. Eu vou pegar... Primeiro passo. Primeiro passo. Eu vou pegar manteiga. Uhum. Tá? Ele vai começar a dar curso de culinária também, daqui a pouco. Manteiga. Gosto de cozinhar, manteiga. Amo também, para mim é uma terapia. Sim. Manteiga, vou pegar, vou ser bem generoso, umas duas. Uhum. Bem generoso na manteiga. Bem generoso na manteiga. Precisa ligar já a panela ou não? Eu vou ligar a panela. Você quer que eu ligue para você? Pode ligar. Vamos lá. É aqui, pode ser aqui. Ou é do meio. Vamos colocar. Ali mesmo, tá ótimo. Ótimo. Então, eu vou colocar a manteiga. Então, vocês viram aqui que eu já piquei o alho. Tá. A cebola, né? Cebola da roxa e da branca. É um estúdio. Eu gosto bastante, porque a roxa... Ela é menos ácida, né? Ela é menos ácida, né? E a saboa também, ela foi lavada e tal. E a hora que eu fritar ela, eu vou colocar ela para fritar, a gente vai perceber que eu não quero que ela queime. Eu quero que ela cozinhe a cebola e fique crocante. Entendi. Para a gente morder ela e sentir. Tá. Para o molho do camarão, ela é importante que ela fique com aquela cebola queimada. Aquela cebola somente frita. Tá. Certo? Então, eu vou fritar quatro dentinhos de alho. Aqui tem três cebolas. Bastante, né? É bastante, porque eu vou fazer um molho bem generoso. Queimente também bastante. É. Sim. Mas duas cebolas é o suficiente. Eu trouxe três, se faltasse, eu sou precavido. Eu gosto, como a gente está no recipiente. Melhor que sobe. É melhor que sobe. Qualquer coisa, se sobrar, a gente usa até na salada, né? Que a gente vai fazer também. Aí a gente vai fazer... Vai fritar esse camarão. Certo? Aqui eu vou fazer o molho para o camarão. É o molho branco. Eu vou usar todos os queijos que eu tinha em casa. Então, eu estou usando... Queijo... Queijo... De fazenda? De fazenda. Eu estou usando o provolone. Eu estou usando... Cheddar? Cheddar. Eu estou usando o creme de leite. E eu estou usando o... O raladinho aqui é o... Parmesão. 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 E aí do creme de leite. E o creme de leite. E requeijão também. Nossa! Tem mais de seis queijos aqui. Tem mais de seis queijos. A gente vai baixar o fogo aqui para ela derreter. E também vamos fazer um arroz branco para acompanhar. Que combina, né? Porque tem molho, esse camarão. E uma salada russa. Tá. Então a salada também é uma salada bem... Esse camarão. Eu vou usar essa frigideira depois. Eu vou pôr óleo nessa frigideira. Vai saltear aqui. E esses temperinhos aqui você vai usar para salada? Esses aqui são todos molhos que a Eliane pode falar que ela fez para salada. Eu fiz um molho branco. Molho branco. Que é aquele bechamel. Vamos colocar aqui para frente, senão a gente não vai enxergar aqui. Molho branco. Usei um pouquinho de maionese. Usei... Ah, fala pertinho, Eliane. Molho branco. Eu usei um pouquinho de maionese. Tá. Usei o iogurte natural. E usei também um pouquinho de creme de leite. Ah, que também lindo. Um pouquinho de limão só para dar aquela... É um molho branco. Para dar um toque. Aqui eu coloquei azeite de oliva. Chamishui. Para dar um gostinho. E o vinagre de colônia. Tá, de colônia. De colônia. Tá. E aqui é o gergelinho. É o gergelinho preto e branco. E o preto e branco. Para dar um toque, uma crocância, né? Exatamente. E a manga vai aonde? Vou montar na salada. Com o tomadinho. Adoro. E colocar um queijinho também junto com a salada. Nossa, maravilhosa. Você chama essa salada de como? Russa. Russa? Russa. Tá. E me conte. E daí o teu trabalho dentro do salão. O que você faz lá? Dentro do salão... Há quanto tempo você está, Eliane, no salão? Olha, no salão, uns 15 anos. 15 anos. Que eu comecei. Entre o salão, depois já fui para a estética e fui indo. Más terapia uns 8 anos que eu entrei mesmo. A gente vai entrando nas... E a mulherada está querendo cada vez mais ficar de corpo bom, saudável, saudável. Bom, com certeza. E quais são as técnicas que você usa? Na verdade eu uso, eu faço a amassaterapia, que é para dor, amassam, eu faço pós-operatório e massagem e estética. Que é a adrenagem. Mais a manual. Também tem aparelhos, mas mais manual. Empresa de pele, depilação. Tem a página do... como chama o salão? O salão j.augustos. J. Ponto Augustos. 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 Tá, aí você entra no Facebook. E eu entro como solar e estética. Solar e estética. Porque era solar e antes que eu tinha uma cama de bronzeamento. Foi onde eu comecei. Ah, eu lembro. Uma das primeiras, né? Com cama. Isso. Aí acabou saindo... Acabou saindo, não tem mais. Do mercado, né? Saiu totalmente. Eu espero que um dia volte, porque é algo que eu quero muito fazer ainda, né? O que você quer, Zéca? Colocar o microfone mais certinho? Não. Ah, para ela, sim. Aham. E quais as técnicas, então, mais procuradas que você... Mais procurada é dor mesmo. É más terapia mesmo que o pessoal procura. É mais para a dor. Tanto homens como mulheres. Como mulheres. Tem horário de funcionamento? Como que vocês trabalham lá? Na verdade, assim, começa às oito, às vezes até sete, né? Porque é horários que necessita, às vezes a pessoa trabalha. E até às sete horas da noite estamos trabalhando sempre. Trabalho bastante. Às vezes ultrapassa mais, menos, né? Sábado também. Sábado também. Dei sábado e mais o salão. Mais o salão, dei o penteado. Mas aí o Gair faz desde o cabelo para o casamento, para a formatura, tudo. Faz, sim, precisar da maquiagem também. Quem faz maquiagem? Eu. Ah, você e cabelo também? Também. E o José? Ele faz toda a outra, toda a outra. Eu estou sempre na assessoria. Estou sempre na assessoria. Mas você tem mais um pessoal que te ajuda? Tem manicure, pedicuro? Tem, sim. Mas a gente faz mais ajuda. O salão é na nossa casa, né? Então a gente usou o espaço que a gente tinha lá. Sim. Como todos os filhos crescerem, forem estudar fora e forem, né? E ficou, a gente tem um espaço. E a gente começou a atender como ali é um bairro que é próximo do centro. É um lugar, e é um bairro bom, né? A casa tem um aconchego todo, né? É bem gostoso. O salão também está convidado a ir lá. Vou conhecer. Tomar um café. Tomar um chimarrão, se você... E conhecer. Conhecer lá. Então a gente usa a nossa própria casa. A frente da nossa casa é o espaço onde tem o salão e a estética. Perfeito. Mas tem página no Face? Tem tudo? Pessoas que entram lá? Tem mais Face. Face tem. Face tem. Face tem. Face tem. Face tem. Tem o WhatsApp. WhatsApp com todas as clientes para ficar lá, né? É mais fácil. Tipo, qual o horário mesmo que eu marquei? Tem disponível. Então a gente começa a atender cedinho, então? Tipo, oito da noite da manhã até? De manhã. Até que tem cliente. Até que tem cliente. Tá. Rapaz, chefe de cozinheiro. Não posso chamar de chefe, porque os chefes ficam brigando comigo, mas que manda bem na coisinha. Então, José Augusto. O que nós estamos preparando agora? Você frita o alho separado? É, esse alho eu vou fambar o camarão. Tu já vai valer nessa primeira parte agora? Já, porque eu vou deixar, eu vou iniciar, vou deixar ele montado, que depois eu vou pôr na refratória, na refratária. Tá, pra pôr no forno. E depois eu vou pôr no forno pra aquecer. E a última parte a gente vai mostrar o quê? A gente vai mostrar ele montado e colocando no forno. Porque daí é rápido. Porque é rápido, porque ele está pronto. E enquanto isso daí a gente vai montando a salada. E daí monta o prato, o arrozinho. Como eu vou gratinar aqui, vai dar um pouquinho de fogo aqui com o cunhaque. Você vai mostrar o fogo agora? É, você que quer ver, a gente faz. Ah, vamos fazer na primeira parte já? Sim, porque a gente tem um tempo. Então, enquanto você prepara ali, eu vou chamar os nossos parceiros aqui, tá? Então, ok, então. Vou fazer as travessas bonitas aqui. Vamos lá, gente? Vamos falar de Grani Sul? Vamos falar de ambientes lindos? Já que o José Augusto falou do espaço aconchegante, agradável, do salão, de onde eles atuam, de onde eles trabalham e moram, que é sempre bom morar num lugar agradável. Olha os ambientes que a gente mostra. Olha essa casa em 3D, que sensacional, com essa grife, né? Porque a gente adora falar de Grani Sul. Eles já estão conosco há 16 anos agora, neste ano de 2020. Porque você sabe que projetar uma casa é principalmente saber concretizar o sonho do cliente, né? Então, a escolha das pedras tem papel fundamental para a construção de ambientes acolhedores e convidativos. Olha que esses ambientes são lindos, né? Se você quer morar ou trabalhar em um ambiente com a sua identidade, vá até a Grani Sul e tenha uma experiência diferenciada ao dar vida para suas ideias e projetos. A Grani Sul transforma mármores, granitos, superfícies em quartzo, em ambientes que traduzem a sua essência. A gente adora mostrar esses ambientes. A Grani Sul, mármores e granitos transformam seus sonhos em realidade. O telefone está no seu vídeo. Olha que lá, você pode agendar a sua visita. 3223 1588, lá na Avenida Tupi, viu, gente? Lá em cima. 4674 lá em cima, é legal, né? Você que não é de Pato Branco, onde que é lá em cima? É no bairro... Meu Deus do céu, ele me deu um branco. Cristo Rei. Cristo Rei. É Cristo Rei, justamente. Vem no alto do Cristo Rei. Tá, aqui o aroma está ficando tudo muito bom. Com o José Augusto, que deu uma guinada na sua vida. Viu como é bacana a gente se propor aos desafios da vida, né? Trabalhou numa área totalmente diferente na Coppel há 30 anos. Você fez faculdade com a Rose, né? Fiz faculdade. Você fez administração? Fiz administração na FADEP. E daí depois eu fiz pós-graduação na Getúlio Vargas, em Recursos Humanos. E depois eu fiz MBA na FAE. Em gestão empresarial. Porque a Rose trabalhou comigo também, em tempo da Intermesa, né? Sim. Foi uma das minhas primeiras colegas de trabalho. Quando ela veio pra Pato Branco dela, ela falou Marga, conheço um cara sensacional, que tem um astral. E ele manda bem na cozinha. Então ela já foi... E ela falou, ah, pode mandar. Aqui a gente recebe todo mundo, as pessoas que... Não precisa ter um esmero na cozinha e ser um ex-perto. Mas fazer aquilo que gosta, né? Que dá prazer. Isso é legal da vida, né? É, eu até tava lembrando... A gente viu um filme até, um desenho com a Eliana outro dia, sobre um ratinho. Ah, um ratatouille. Ah, um ratatouille. E ele tinha uma frase muito legal no desenho. Ah, sim. Aí porque tinha um chefe de cozinha que falava assim, não, todo mundo, qualquer um não pode ser cozinheiro. E no final ele admite, porque o ratinho se torna um mestre na cozinha. E ele fala assim, não, qualquer um pode ser cozinheiro, pode fazer alguma coisa, só tem que ter amor. Eu acho que qualquer profissão tem que ter amor. Claro. Mas eu acho que quando você lida com as pessoas e a questão da cozinha, do comer, o cabelo... O respeito, né? Tem que ter amigos, vários amigos que já provaram e gostaram, mas é com muito amor. Pra mim é uma terapia, vir pra uma cozinha lá em casa. Tem um espaço que é o melhor da casa, eu acho, que é a cozinha. Então, é porque é uma terapia, assim, a gente vem, a gente... E essa cozinha, essa questão da alquimia, exatamente, da cozinha, porque às vezes a gente tá muito preparado, né? Amo um churrasco também, né? Mas, ah, o churrasco lá faz tal. E eu acho que a panela tem que dar todo esse, sabe? Esse aconchego de família, esse aconchego... E você gosta dos amigos, da família em volta. Gosto, tomando vinho. Aí fica batendo um papo, tomando um vinho. Isso, isso não tem. É um bom vivão, rapaz sabe das coisas, né? Isso é ser inteligente e saber usufruir das coisas boas da vida. Eu acho que cada vez mais a gente precisa priorizar isso, né? Cada vez mais. Nossa vida tá tão densa, com coisas tão pesadas, né? Que a gente tem que procurar a leveza mesmo, a sutileza das coisas. Exatamente. E outra coisa, eu até falava com o Babuíno, né? Sobre o livro, né? Que eu li o livro dele, gosto muito de leitura. E eu sempre me preocupei, assim, hoje, com 56 anos, envelhecer saudável, tá? Tipo assim, você... Eu sempre falo assim pra Eliana, a gente não pode envelhecer dando problema pros outros. Então, sempre tentando ajudar. E isso se faz... Tudo isso que a gente consegue fazer, trabalhar no que gosta, fazer o que ama, te dá um know-how, te dá uma segurança e uma leveza de levar as coisas porque problemas, dificuldades todo mundo tem. Nós estamos num país aí, né, que tem bastante problema, todo mundo sabe, mundial. Mas a gente procurar levar as coisas com mais leveza, levar, assim, uma coisa mais saudável. Isso é sabedoria. Sabedoria. E que a gente consegue só, de repente, depois de 50, tem uns que é depois de 60. Tá, assim, cada um no seu ritmo, né? Exatamente. E aí tem que ser respeitado, daí também, não tem. Assim, a gente percebe que ele solta bastante aguinha porque ele ficou de molho no limão. Isso. Isso. É isso? Isso, isso. Mas é só, só. Tá, eu posso usar o tipo do camarão, aquele maiorzinho, menorzinho? Pode usar o maiorzinho. O que você preferir. Isso. Só muito, até o pequeno você pode usar. Até aquele bem pequenininho que faz risoto. Até o pequenininho, até o pequenininho de risoto. Fica a critério. Fica a critério. Só que você vai usar mais, uma quantidade maior ou menor, tá? Tá, e o que você vai misturar aqui agora pra ficar o chiclete? Isso aqui é um cunhaque, tá? A base de gengibre. Não vou beber, viu, Zeca? A base de gengibre? Pode provar aquele. A base de gengibre. Eu já tenho fama de cachaçoeira. A gente não pode beber nada. E o Rogério fica espiando ali. Ele nem viu. Tá, base de gengibre. Esse aqui vai famar pra cá. Vem pra cá. Esse eu vou famar. Agora ele já está quase pronto. Eu vou jogar e vou famar ele. Aí é a técnica. A pessoa diz assim, nossa, estou com uma fome. Vem e toma um cunhaque desse. Não garanto que o programa... E bem mais, né, Guido. Viu? Até a uma a gente não garante, mas tem o casal aqui. Com certeza vão fazer da assessoria. Aí eles terminam o programa. Legal. E vocês gostam de uma bebidinha também? Um espumante, um vinho? O que você gosta de ter diante? Ainda mais do espumante. Gosto de espumante mais doce. Vocês sabem das coisas boas da vida, hein? Lá vem ele com o conhaque. Vai dar uma... Agora a flambada vai ser nesse momento. Isso. Agora nós vamos pegar um fósforo aqui. E mesmo com aquela aguinha ali, ele incendeia? Sim, ele flamba. O conhaque ali não mistura, né? Ah, tá. Desculpe a minha... Essa parte daqui no que eu pulei. Eu fico longe ou fico pertinho? Pode ficar perto. É que geralmente quando o fogo é maior, eu consigo pegar ele aqui. Você quer que eu te ajude ali pra segurar? Não. Não precisa? Sim. E qualquer coisa que tem... 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 Extintor. O bombeiro não veio hoje, mas... Essa parte é bonita, né? A gente mostra. Então, essa flambada, por que que é importante, José Augusto? Porque ele vai... Isso aqui vai fritar o camarão. Essa água aqui, eu nem vou precisar depois. Foi isso aqui que vai dar a fritada, ó, no camarão, ó. Pode ver que eu tinha a água do camarão, mas eu tô usando só o cunhaque. E como ele é de gengibre, ele vai passar o gostinho mais adocicado do gengibre pro camarão. Olha que máximo. E hoje tá gostoso, dá uma temperatura agradável, né? Sim. Porque é muito quente essa parte... E eu acredito que o aroma também, né? Você pode ver que... É sensacional. Com o chequeiro. E daí ele já vai mudando um pouquinho também até a cor. A cor, né? Tá. E essa cor aqui é... Muito legal. Em 3D, em HD, fica legal, né? Sim. Fica mais linda a imagem ainda. O que mais você gosta de fazer assim na coisinha? Que agrada as pessoas. Eu gosto de feijoada? Faço. É. Faço uma feijoada também. Inclusive, a feijoada que eu faço, eu gosto de cozinhar tudo, toda a parte de carne separada. Porque eu tiro ela, fica mais light. Tira as gorduras. É, eu tenho uma amiga, várias amigas, mas uma delas, ela sempre fala da minha feijoada, a Luna. Que eu deixo ela bem mais light. A gente faz sopas também, umas coisas assim, bem gostoso. E eu faço também um prato que, outro dia eu estive num encontro de examinadores lá da PNQ, lá em um spa em Colombo. E aí eu aprendi, estava servindo lá, estavam servindo, estavam servindo risoto de abobrinha. Era um prato assim, porque lá era tudo natural, assim, bastante, não tinha muita carne, não tinha carne não. Tinha só vegano. É, mais comidas naturais, assim, a base de legumes e frutos. E eu peguei aquele risoto e provei, era uma delícia. Eu também faço esse risoto, se quiser um dia a gente vem fazer também, é maravilhoso esse risoto. Agora que a gente descobriu vocês, meu fico, quando a gente descobriu. Esse risoto fica muito bom. A gente faz, a gente as vezes se une, porque nós dois, como somos só nós dois em casa, você vai fazer bife à parmegiana. Pra dois. A gente faz muito e congela. Daí a Eliane já se organiza, deixa tudo congeladinho nas vasilhas, a gente já vai esquecendo. Faço um mundongo daqueles muito bons também. Faço algumas coisinhas, a gente faz. Enquanto você fica Atendendo suas clientes no coloririri Colorimetria E tricologia E cicologia Ele vai trocando as receitas Essa talvez Todo mundo vai te pedir lá no salão Na segunda-feira, você vai ver Você pode passar a receitinha Se você não pegou o passo a passo aqui Você vai lá no face, que tem tudo Você pode acompanhar Direitinho a receita Então, a gente preparou o camarão, tinha flambado no primeiro bloco, e aqui está o molho. Então nesse molho a gente fritou a cebola, o alho, a gente veio com um molho branco, veio com leite e veio com alguns queijos já. A gente veio com queijo, com requeijão, com nata, com queijos, alguns tipos de queijos cremosos que nós tínhamos, ele já veio para esse molho. Tem uns seis tipos de queijos aqui. Isso, e agora a gente vai montar o prato, um arrozinho, salada também. É um bechamel riquíssimo, muito rico. Isso, e depois você vai ver, a gente vai montar. Nossa, já amei. A gente vai montar o prato agora, então a gente vai vir, o camarão que está. Flambado aqui. Eu achei parecido, sabe, com o que? Eu faço um frango a termidor, você já ouviu falar que ele é a termidor? Eu já ouvi falar, mas eu nunca ouvi. O molho é bem, vou te passar a receita então. O molho é bem parecido, só que no lugar do camarão é o frango. Não, que você não possa fazer com camarão. Ah, sim. Então, aqui é muito fácil agora. Agora nós vamos montar o prato em si. Então nós vamos com o molho, né? Vai por isso depois? Depois, está um pouquinho. Vamos ver com o molho. O molho está lindo, você viu quantos ingredientes ele colocou? E outra coisa, queijo não economiza, porque você sabe, quanto mais queijo, mais gostoso ele vai ficar, né? Quanto mais gordice, mais gostoso. Mais gostoso ele vai ficar. Entendi. Então, aqui está o molho. Mas é o sabor realmente, o queijo faz toda a diferença, né? Dá toda a diferença, tá? Você usou, como é o nome daquele rosinha? O queijo? O rosinha é o cheddar. Cheddar. Ah, cheddar. Cheddar, cheddar. E agora a gente vê como segredo. O que que é isso? É o queijo? Esse é o queijo. É o colonial. É o colonial. Certo. Você já conhece o queijo Martinazo lá de Itapejara? Não. Não conheço. É sensacional. Da nossa amiga, ela produz, ela já ganhou prêmios, inclusive, no Paraná e no Brasil. É bom, porque a gente é um consumista enorme de queijo. Eu vou na feira comprar, aqui, eu vou quando eu viajo, assim. Parece mineiro, ai. Eu gosto, assim, de... E você tem jeito de mineiro, essa fala mansa, assim, as mineiras, né? Agora a gente vem com o provolone, que é aquele gostinho que vai dar do defumado, né? É, que dá um toque especial, provolone é muito bom. Toda receita com provolone é boa, né? É toda receita com provolone. É, faz a diferença, né? É o queijo, é queijo. E agora o parmesão. O parmesão. Então, as clientes do José Augusto e da Eliane podem pedir para trocar a receitinha, já, a partir de segunda, viu? Sim, então... Elas vão querer aquele lá da TV, desse que te assiste, lá. E até algumas clientes e amigos já comiam. Vai lá no Facebook, já conhecem. Isso, já conhecem. Estão falando, já comi esse prato. Já comi, já vi em algum lugar. Ele já fez, tal. Então, gente, a especialidade agora do José Augusto, ele é colorimetrista, eu tenho que pensar na palavra, tricologista, ele é cabeleireiro e ele é também instrutor de pivot point. Instrutor que a gente fala? Pivot point. Pivot point. Isso. Pivot, não, pivot point. Sim, sim. É francês? É, na verdade... A técnica? A técnica, quem criou foi um arquiteto, tá? Ele é canadense, só que ele foi para os Estados Unidos e chegou numa cidade lá, numa exposição de obras de arte, né? E ele olhava e ele dizia assim, por que as pessoas estão olhando nessas pinturas abstrata? E ele começou a ver ângulos nos quadros. Entendi. E ele veio e montou o curso, então esse curso hoje tem algumas escolas, assim, tipo, em vários países, tem na China, tem no Canadá, tem na Argentina e tem em São Paulo e vem também, essa escola, quando eu fui fazer, eu tive a oportunidade, eu ia para a Argentina, mas eles trouxeram para Curitiba, aí eu aproveitei e tive a chance de fazer em Curitiba. Bom, enquanto vai derretendo, a gente vai batendo papo aqui, inclusive o José Augusto, ele é avaliador, como que ele comentou, como que você comentou que você faz avaliação? Eu sou examinador. Examinador, né, que faz avaliação de... De todos os prêmios, né, do MPR, PPR, QG, o Paranaense e o PNQ, a Fundação Nacional da Comunidade. Você faz essa avaliação aonde? Essas avaliações... Qual cidade? Esse examinador... Eu sou sênior já, né, então essas avaliações são as empresas que entram, né, que buscam essa certificação, né, então a gente faz a avaliação em todo o Brasil. Eu já fiz a avaliação da CEMIG, eu já fiz a avaliação da Energiza Paraíba, do Itaú... Da região, da pequena, micro e pequenas empresas da região também. Ah, que bacana! E no Paranaense, você desenvolve todo o Paraná. Agora o PNQ dá mil pontos, né, eles consideram para avaliação, e daí você trabalha a nível de Brasil daí. Aqui, Itaú, essas empresas todas que já ganharam. Estamos neste momento, agora vamos passar para a outra chefe aqui, que é a Márcio Terapeuta, que é a Eliane, e que também é... faz a parte de cabelo, de penteado, de maquiagem... Como chama o salão? É, na verdade é J.Augustos, mas a parte de estética é Solar Estética. Solar Estética, então tem dois... sim, são dois nomes, né? São dois nomes, aham. No Jardim Primavera. Aham. Qual o endereço de número lá? É, Rua Valentim Burilha e 48. E, mas tem a página de vocês, né? Foi no Facebook. J.Augustos. J.Augustos, você entra lá na página, tem todos os detalhes. Ela está usando alface americano, vamos falar aqui, Eliane, senão o pessoal não sabe em casa. Rúcula. Rúcula. Amo rúcula. Ai, rúcula muito. Com tomate e cereja combina, né? Não tem combinação mais maravilhosa para salada, na minha opinião. Pode colocar umas mangas. Também é maravilhosa. E fica colorida. Fica bem colorida para salada. Ela tem todo um design aí para salada. O prato bem apresentável é tudo, né? É tudo, a gente come com os olhos. É como um cabelo, né? O cabelo pode estar com uma cor bonita, mas tudo descabelado, não fica com um visual, né? Sim, sim. É, José. É dessa forma. É tudo tratamento, né? Hoje em dia a gente... Eu falo muito assim para as minhas clientes. A gente trabalha com alguns produtos de alta qualidade. Então a maior parte é importado. Sim. E eu falo assim, tem aqueles produtos que são mais em conta e mais barato, mas não tem a qualidade. Faz diferença. Faz a diferença. Então que nem a própria comida também. A hora que você vai comprar, você compra o quê? Porque quando pega um alface de qualidade, um tomate de qualidade, você vai ter um prato mais saboroso, mais bonito. Com certeza. E vai ficar muito mais saboroso. Os ingredientes fazem toda a diferença. Sim. Viu? Deixa eu te perguntar. Tu também tem clientes meninos, homens, né? Tenho. Eu sou barbeiro também. Eu trabalho com terapia capilar, que é a parte de recuperação de queda de cabelo, tá? Com a base de argila, certo? E a gente trabalha com um aparelho de alta frequência, né? Então é um processo lá que a gente trabalha de alta frequência com... E você faz aqueles cortes também? Aqueles modernos assim? Estilo jogador de futebol? Todos. Funkeiros. É. Porque hoje virou uma mania. É uma mania. Essa tendência desse barbeiro... Moderno, barba, isso. O lenhador, o lenhador urbano. Você faz tudo isso? Faço tudo isso. Eu estudei todos esses estilos de corte, tá? Então eu agradeço. O meu início de barbearia foi a professora Aida, que ela é professora ainda do Senac. Foi assim, um anjo também que Deus sempre dá alguns anjos pra gente, né? E eu abracei, né? E acho que ela acreditou em mim também. É uma pessoa que a gente tem que... Valorizar. É uma profissional maravilhosa, né? Pra quem não assistiu a primeira parte, o José Augusto, ele foi pro Senac pra fazer um curso de gastronomia. E o olhinho dele puxou pra onde? Pro cabelo, né? Pro cabelo, né? Você viu como que é? São os nossos talentos, né? É, isso aí. Essas tendências que a gente tem. E o importante também, que eu gosto de falar bastante do Senac, que lá eu consegui fazer um projeto. Sim. Que lá te dá uma estrutura muito boa, a própria, o laboratório da entidade, do Senac te dá. E eu fiz um projeto na época com pesquisa de mercado, aqui em Pato Branco, com número de habitantes, pra montar o meu salão. O que as mulheres queriam, o que estava faltando. Então, eu fiz pesquisa de mercado, mundo de habitantes, tipo de população, quem eu queria atender, A, B, C ou D, qual tipo de população. Então, existe esse projeto. Então, todo o trabalho que a gente fez até agora, ele tá no papel, embasado numa teoria e provado, né? Devido a minha formação acadêmica, me deu essa facilidade. Claro, te deu essas ferramentas todas. E a ideia virou lá em casa, a princípio a gente vinha pro centro, alugar um espaço, ou comprar um espaço, e era fazer comidas funcionais pras clientes. Porque eu pensava assim, poxa, eu vou trabalhar uma mecha com você, você fica, no mínimo, três horas sentada lá na minha cadeira. Então, vai ficar quadrado, né? Ela teve um fome. Então, sempre tinha um café, alguma coisa, eu falei, não, tem alguma coisa, vamos servir alguma coisa que nós mesmos fazemos e que fique realmente funcional e gostoso, né? E a gente faz algumas coisas, eu sempre tenho uns docinhos, umas tortas salgadas, bolo casado, de chocolate, é de moleque. Então, algumas coisinhas. Bolo de banana. Na próxima, vem a Eliane, então, mostrar as suas habilidades. Eu amei, ela falou dos molhinhos que ela fez no começo, agora ela vai falar o que ela misturou aqui, a gente vai trocando as conversas. Tá bom, fica muito tarde. Hortelã tá linda lá da sua horta, tem horta lá? Sim. Sensacional essa tortelã, viu? Uma hortinha. Aqui tem o... Esse é o molho com iogurte natural. Sim. Um pouquinho de creme de leite, maionese, umas gotinhas de limão. Tá. Só. E hortelã pra decorar. Entendi. Fica um molho branco. E aqui é... Eu posso usar os dois? Os dois. Pode usar os dois. Você serve na molheira assim, cada um põe o molho da sua preferência na mesa. Da sua preferência. É melhor. É bem bacana. E também tem o azeite balsâmico, que eu reduzi. Aham. Que eu reduzi ele antes, que pode usar também. Pode usar ele. O azeite balsâmico também é bacana pra decorar os pratos, né? Isso. É pra isso que é. Faz aqueles fins, aquele acabamento. E ela usa o gelinho pretinho branquinho, que dá uma crocância, além de ser saudável. Eu deixei ele crocante na frigideira. Tu botou na frigideira, saltei ele. Eu também faço assim. Ficou crocante. Ficou bem bom. E aqui é normal. É o vinagre comum. Vinagre de... De colônia, pode ser. De colônia, pode ser. Azeite de riva. De maçã, pode ser. Pode ser também. Chamishuri. Coloquei um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal. Porque o açúcar tira um pouco... Acidez. Ah, olha que dica legal. Ficou bem gostoso. Tá. E quando a gente aguarda a finalização do chiclete de camarão do senhor José Augusto, eu vou chamar, então, a Grana e Sul, tá? Vamos lá? Vamos mostrar esses ambientes que a gente ama mostrar no programa. A Grana e Sul faz parceria com a gente já há 16 anos, né? E a gente sabe do profissionalismo, da qualidade. E você que está projetando a sua casa e, principalmente, quer saber... Quer concretizar o seu sonho como cliente e já está com o projeto lá na gaveta há algum tempo, a escolha das pedras tem um papel fundamental para a construção desses ambientes acolhedores e convidativos que a gente mostra aqui no programa, né? Então, se você quer morar ou trabalhar em um ambiente com sua identidade, vá até a Grana e Sul e tenha uma experiência diferenciada ao dar vida para suas ideias ou projetos. Grana e Sul transforma mármores, granitos e superfícies e quartzo em ambientes que traduzem a sua essência. Grana e Sul, mármores e granitos transformam seus sonhos em realidade. O telefone já vai aparecer aí no seu vídeo. Você pode ligar para lá, marcar uma visitinha no showroom. A Adri e o Rafa vão te receber, juntamente com toda a equipe, sempre com muita simpatia, tá bom? Fiquem à vontade. Achei o maior orgulho de falar dessa empresa aqui de nossa cidade que está conosco já desde o... O TV Total já tem uns 25 anos. Eles estão conosco já há 16, tá bom? Vamos lá? Vamos lá? Já está no acabamento? Precisamos de mais um tempinho, José? Não, está pronto. Só servir. Olha, você foi pontualíssimo. Vamos comer. Olha lá. Quem manja de cozinha já tem esse time também do preparo, né? De quanto tempo vai demorar. Olha que arroz soltinho mais lindo. Sabia que tem gente que tem dificuldade até de fazer o arroz, né? Para ficar com essa categoria ali, olha... Só por favor. Andréinha. Foi cozido um a um. O que você precisa? Foi cozido um a um. Depois que a pessoa me chama. Cozido? Foi um a um. Um a um. Eu falei, como? Ela está me judiando agora. Um a um para ficar assim, entendi. Um a um para ficar assim, entendi. Um a um. Isso aqui é com tampinha de garrafa. Ah, é tampinha de garrafa. Uma senhorinha que faz, que ela fez a... Nossa, olha que maravilhoso que está esse prato. A gente vai passar maolo, né, coleguinhas? A equipe fica muito... Você vai abrir as carinhas depois. Todo mundo fica super feliz. Olha, a Eliane já está dando a sua assinatura aqui. Ficou sick, hein? Ficou uma estampa, um grafismo aí já no prato. Depois você pode compartilhar, viu? Com eles no Facebook. A gente vai fazer isso. Na rede social. Né? Vamos mostrar. Olha. O meu não fica tão perfeito assim. Você nem untou a formule. Não tem. Ah, dá nada. Falei, como que saiu assim? Você passou manteiga ou olhinho? Manteiga. Ah, conte o segredo. Manteiga. Eu especulo tudo, tá bom. Agora eu vou colocar o... Tá. O camarão. O camarão. Deixa eu ir lá. Eu vou ir lá. O... O chiclete de camarão. Essa. Uma colher. Essa. Uma colher de coco. Deixa eu tirar aqui. Agora você vai entender porque o chiclete, né? Agora que eu vou entender... Então, eu já tenho até uma ideia. Olha lá, ó. Olha a Zeca da Kombi. Por quê? Olha. O chiclete, né? Ah, mas que lindo o visual. Entendi. Claro, né? Com toda aquela quantidade de queijo, como que não ia ficar dessa... Eu não imaginava, agora já percebi o... Por chiclete. É, eu não sabia que ia tanto queijo assim. Viu? Vamos colocar a salada agora. Olha, essa... Essa você pode também, se você quiser. Tá, eu vou me servir. Mas receita inédita, a gente nunca tinha sido feito no programa, a gente nem conhecia. Que é da região do... Já esqueci. De Alagoa, nordestina. De Maceió. De Maceió. Maceió. Sabe que eu conheço? Maceió. Terra do Pernambuco. Um beijo, Pernambuco. O pessoal... E lindo lá, né? Maragogi. Eles adoram uma redinha depois do almoço. Eles curtem a vida com aquelas praias maravilhosas. Maravilhosa. Pajussara, a dos franceses. E a região, né? Maragogi. Sim, tudo sensível. Tem bastante tempo que eu fui. Aí agora eu não sei nem o que pegar. Vocês já viram o que eu vou fazer aqui? Pega um pouquinho de casa. Não quero estragar o prato ali. Não, não. Não vai estragar. Vai ter que comer, né? É, vai ter que comer. Vou botar a folhinha aqui. Ó, vocês vão convidando o pessoal aí pra visitar vocês. Enquanto eu como, pode ser? Ótimo. Então, é... Fique à vontade, José Augusto. A gente, em primeiro lugar, a gente quer agradecer, né? A oportunidade que você tá dando pra gente. Uhum. E a gente convida... Fazendo uma visita pra gente lá no nosso salão, né? Fica na nossa casa mesmo. Você vai ver que é um ambiente aconchegante. É... Às vezes as pessoas até tem uma... Uma impressão que a gente fala... Ah, fiz curso aí. Eu fui isso que o quê. Mas a gente quis buscar um trabalho de excelência. Porque a gente... Como eu falei, né? A gente fez um estudo de mercado. Pato Branco tem uma população e tem uma clientela pra esse tipo de serviço, né? Então, é um trabalho diferenciado, de qualidade. Tanto a parte de cabelo, a parte de tratamento, a parte de fisioterapia, a parte de masoterapia, estética. Então, é um trabalho muito bem feito. E a gente convida todo mundo pra vocês irem lá. É na rua Valentim Burilli, número 48. Fica bem próximo lá o clinicão. É lá em cima no Jardim Primavera. Viu? Inclusive, daí tem comidinhas também de agrado. Ah, é. Sempre tem uma coisinha funcional lá. Porque, como eu tava falando... É... Você vai fazer uma mecha hoje, no mínimo, três horas. É... A pessoa fica lá sentada. É... E você tá trabalhando ali no cabelo, como outros processos químicos que são mais lentos. E... Tem que ser bem feito pra... Pra fazer... É... Tem que ser feito com calma, né? Então, a gente sempre tem alguma coisa bem funcional pra servir pros nossos clientes lá. Cafézinho. É... Umas coisas bem funcional, umas comidas que... Que as pessoas sempre gostam. E a gente convida vocês. Eu tô com dó de desmontar o prato. Zeca. Vem cá, Zeca. Eu vou comer, Zeca. E agora... Ó... Mas depois... A gente tira da televisão, né, André? Olha isso. Eu já botei todos os molhos, porque eu nem sou gulosa. Coloquei esse, coloquei esse, coloquei o gergelim. E agora... Vamos lá. Tchan, 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 tchan. É a carinha. Depois vocês falam, tá? Meu Deus. Que Deus te abençoe. Continua te abençoe. Sensacional. Maravilhoso. Não. E assim, o sabor super equilibrado. Adorei. E adorei os molhinhos. Já misturei tudo, você viu, né? Eu sou italiana. Eu não sei comer separadinho. Separadinho. Se eu fosse francesa, né? Mas eu comecei italiana. Aí eu faço assim. Tchan. Divino. Façam em casa, não fiquem com ciúmes. O pessoal diz, ah, mas você passa bem, né? Hum, hum, hum. Aí você faz em casa. Aproveite, entra lá no Face. Tem todo o passo a passo. Esses queridos aqui, com essa simpatia, passando a receita pra vocês. Qualquer coisa, liga lá no salão. Vocês passam? Pelo telefone. Ficou maravilhoso. Muito bom. Imagina. Tá? Quero agradecer demais a disponibilidade de vocês, viu? Porque eles deixaram de trabalhar hoje de manhã, né gente? E vieram pra cá. A agenda fechou. Mas hoje é só lá no TV Total. Tá bom, Eliane? Muito obrigada. Imagina. Obrigado a você. E continuem com essa energia boa. Amém. Olha, é isso aí que a gente... Isso só faz bem pras pessoas. Isso. E a gente convida você pra visitar a gente lá. Vou lá. Vou lá tomar um café. Depois que eu fiquei sabendo todas as comidinhas. Tá bom? Bem taurina. É bem vinda. Só vou lá aproveitar. Obrigada. Um bom final de semana pra vocês. O prato ficou divino. Se manda muito bem. Pode vir mostrar as outras receitas. Isso. Nós temos algumas outras mais simples também. E pô, essa é uma receita simples, né? Toda vez a pessoa fala, ah, pelo nome, né? Sim. Mas você viu que foi muito fácil. Não, mas ficou super chiquinho. E é um prato bem gostoso. Muito, muito, muito bom. Tá bom? Que bom que você gostou. Você vem fazer teu pé de moleque e teus bolhinhos aí, tá? Tá bom. Tá bom? Muito obrigada. Mas é ele que faz também. Ai, contou o segredo. Tá bom. Gostou da sinceridade, né? Gostei, gostei. Paulo Tava, tua mãe é uma fofa, uma queridona, viu? Parabéns. Parabéns, José Antônio, também a vocês. Beijo, gente. Beijo. Fiquem com Deus. A Lisa é sempre sortuda. Aquela moça ali, quando tem comida boa, é o dia que ela trabalha na movimento. Depois ela manda um abraço pra vocês, tá bom? Em troca do rango. Essa é a permuta. A permuta. É isso mesmo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. Muito obrigada pela companhia e até sábado que vem. Tchau.